Recentemente saiu um novo patch completo, totalmente de graça, para o PES 2017 versão 2022, 100% atualizado no Xbox 360. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês do zero a como baixar, colocar no pendrive e iniciar o jogo corretamente. Mas antes, deixa seu gostei para ajudar que deu muito trabalho para estar editando. Se vocês é novo por aqui, se inscrevam no botãozinho aqui abaixo e do lado ativem o sininho das notificações. Assim quando que eu postar uma nova atualização, o YouTube vai estar te notificando. Beleza? Agora, bora lá para o vídeo de hoje. A atualização tem apenas 9 GB, então tenho aí um pendrive de 14 GB ou um HD externo, tá? Essa atualização serve para todas as versões do Xbox 360, RGH, JTG, LT 3.0, desbloqueado, bloqueado, mídia física, digital, compartilhada e etc. A única coisa que realmente você vai precisar ter é o PES 2017 e um pendrive acima de 8 GB. Primeiro, pegue o seu pendrive, formate ele em seu PC ou no seu próprio Xbox mesmo, tá rapaziada? Em seguida, vamos configurá-lo no Xbox. É bem fácil. Assim que você formatou, você vai plugar o pendrive no videogame, vai em sistema, armazenamento e você vai ver o seu pendrive como dispositivo USB. Clicando, você vai ir em configurar agora. O meu Xbox hoje não aparece essas opções mais e já deixa o meu pendrive configurado automaticamente, tá certo? Agora, manos, você não vai precisar fazer mais nada, tá? Esse patch não precisamos criar um perfil, uma conta, porque já vem junto com o patch, beleza? E acabou de passar a moto e tomara que não acabe com o meu raciocínio. Agora, aqui já no PC, manos, vamos precisar do programa Horizon, tá? Através do programa Horizon, vamos passar os arquivos do patch para o nosso pendrive. O Horizon é um programa totalmente de graça e o link sempre está na descrição. Agora, vamos para o patch no Google Drive. Vocês clicando aqui embaixo na descrição, vocês vão se deparar com esses arquivos azuis. É muito importante que vocês baixem eles primeiro, ok? Para vocês baixarem é muito fácil. É só clicar no botão direito do mouse e ir fazer download apenas. Certifique-se na área download que você realmente baixou todos esses arquivos azuis certinho, tá? Porque, olha, prestem bem atenção. Se faltar um arquivo, o patch inteiro não vai pegar. Então, rapaziada, baixem muito, na calma, tá? São 28 arquivos, tá? O que eu recomendo é, depois que você baixou esses arquivos azuis primeiro, já coloca tudo numa pasta, tá, manos? Nomeia tudo certinho e já era, beleza? Agora, vamos para as pastas opcionais do patch. Aonde que você vai escolher apenas um arquivo, um narrador, um menu, um estilo de gramado, se você quiser mosaico ou não e muito mais. Depois que você escolheu esses arquivos e colocou junto aos outros que estão na pasta que mandei, vocês criarem e colocar todos os arquivos lá, tem que estar do jeito que está aí, ó, na telinha, tá? 28 arquivos e 9 gigas, beleza? Vamos abrir o programa Horizon, beleza? Vamos plugar o nosso pendrive e percebe-se que ao colocar o nosso pendrive vai aparecer essas pastas aí. É que o programa reconheceu o nosso pendrive que configuramos lá na parte do Xbox, vocês lembram? Pois então, vamos em Inject New File, vamos procurar a pasta que colocamos todos os arquivos do patch, pode selecionar todos assim, desse jeito, sem problema algum, tá? E clica em Abrir. Depois que você enviou todos os arquivos, é só clicar em OK e só, manos, e só. Como que o patch já vem com perfil, então não precisamos fazer aquela parada de copiar e colar. É óbvio que todos os patches não são assim, tá, manos? Uns já vem com perfil e outros não. Agora já pode fechar o programa Horizon e vamos testar essa belezinha, tá? Então é isso. Já já eu volto aí com vocês na telinha do Xbox. Pronto, rapaziada. Já estou aqui no Xbox. Acabei de colocar o pendrive no videogame e vai aparecer esse perfil aqui, tá? Que igual eu já expliquei, já vem com o patch, né? LPPs é o perfil. Então eu vou clicar aqui, certo? Beleza, entramos no perfil. Percebe-se que os arquivos estão no pendrive, né? É 9 GB. Aí ó, 27 arquivos. Aqui está mostrando 27, mas vai pegar. Tá bom, rapaziada? Beleza, deixa eu voltar aqui. Certo? E agora é só iniciar o SOPES 2017. E só, manos. Mas não finaliza o vídeo, tá, rapaziada? Porque eu vou mostrar como que inicia, como que joga corretamente. Beleza? Então eu já volto aí com vocês. É isso aí. Pegou, certo? Beleza. Deixa eu passar esse trailer aqui. Bom, pegou. Agora eu vou estar clicando aqui no Start. E vou estar selecionando o pendrive. Aonde está o perfil LPPs. Beleza? Então, é só isso, tá, rapaziada? É bem facinho, tá? Porque se você colocar em outro dispositivo de armazenamento, manos, não vai pegar o PET, tá? Então aqui ó. Já vou aqui selecionar o pendrive certo, né? Então, se você colocar em outro, vai dar B.O. Então, fazem aí na calma. É sem erro, rapaziada. É sem erro, certo? Aqui vou em modo editar para mostrar para vocês, beleza? Eu vou aqui em transferências, ó. Tá vendo que eu vou aqui na Premier League. E aqui no Chelsea já tem o Lukaku, né? O United já está aí com o Cristiano Ronaldo. E assim vai. Tá certo, rapaziada? Mostrando que realmente pegou o PET. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Espero que todos tenham entendido. E no final das contas, colocou aí e está se divertindo. Se vocês gostaram aqui desse vídeo, deixa um gostei. Que, mano, deu muito trabalho para fazer, editar, roteirizar. Então, cara, deixa o seu curtir que vai ajudar muito nesse vídeo, beleza? Se vocês é novo por aqui, se inscrevam no botãozinho aqui abaixo. E do lado, ative o sininho das notificações. Coloque na opção todos, tá? Porque assim quando que eu lançar um PET novo, sendo ele gratuito, pago, o YouTube vai estar te notificando. Fechou? Comenta aí o que você achou, uma dúvida. Que na medida do possível, ele está te respondendo também. Então, é isso. Eu espero ver você num próximo vídeo aqui no canal Nero Oficial. O seu canal oficial sobre a antiga geração de consoles. Aquele forte abraço. E falou! É nóis! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti